Dioguinho, rapaz, nós estamos numa quebradeira danada. Pois essa quebradeira está regaçando nós. Está difícil, não está? Está difícil. Vamos chamar o Mussão para ajudar nós a fazer uns fretes aí? Bora, vamos chamar ele? Bora. Vamos então? Liga, 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 liga. O homem é diferente. Chama, chama! Bora! Vamos embora? Chama! Vamos embora, vai! Chama, chama! 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 Pega a frete, mano! Pra cima, Clara! Chama! Desmontei o paredão da minha caminhonete. Agora de segunda a sexta estou fazendo frete. A caçamba que era lotada cheia de novinha. Hoje só carrega entulho e coisa de família. Mas quando chega sexta-noite e o bolso tem dinheiro. Eu sinto cheiro de piseiro. Sexta, sábado e domingo se tiver piseiro chama. Chama! 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 Só cachaça e novinha todo final de semana. Chama! Chama! Sexta, sábado e domingo se tiver piseiro chama. Chama! 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 Só cachaça e novinha todo final de semana. Chama! Chama! É assim que eu torro a minha grana. Chama no piseiro, Pai, chama! Chama, Cléo, chama! E está estourado. Chama! 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 Desmontei o paredão da minha caminhonete Agora de segunda a sexta tô fazendo frete A caçamba que era lotada cheia de novinha Hoje só carrega entulho e coisa de família Mas quando chega sexta-noite e o povo tem dinheiro Eu sinto o cheiro de piseiro Sexta, sábado e domingo se tiver piseiro chama Chama! Chama! Só cachaça e novinha todo final de semana Chama! Sexta, sábado e domingo se tiver piseiro chama Chama! Chama! Só cachaça e novinha todo final de semana Chama! Assim que eu torro a minha grana Bora, Clão! Chama! Chama! Chama no pijão, papai! Estourou, Clão! Chama! Assim que eu torro a minha grana Chama! Nunca mais roubou que eu torro a minha grana Chama! Nunca mais roubou que eu torro a minha grana Chama!